e eu estou com tanta saudade desse lá embaixo para ver as minhas pitai eu não sei como que está né mas como do meu amigo já está dando flores eu acredito que as minhas não sei não né amiga então eu vou dar uma descidinha lá embaixo bem devagarzinho para ver como é que que está vamos lá e aí vocês vejam o vídeo né até o final pelo menos três minutinhos né para ajudar a vovó Vera tá bom eu vou lá agora mostrar para vocês como que está e eu tô bem graças a Deus assim tem que andar bem devagarzinho não pode pôr o peso do corpo no pé né então vou entrar bem devagarzinho olha que linda que está a minha hip hop parece os mosquitinhos as florzinhas né maravilhosa as abelhinhas adora hip hop então minha irmã que trouxe para mim e plantou aqui nos vasos né que tá linda e maravilhosa essa e essa daqui ó e elas qualquer galinha assim elas vão se esparramando vai lá vai lá vai até embaixo maravilhosa e então eu tô muito feliz olha as pitaias cresceram tão lindas maravilhosas a cada aquela dói de bonito né olha aqui suas flores já estão vindo olha quantos botões olha aqui é cheio de botão e as outras também né tá linda 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 e olha cada botão bonito pena que as brancas ainda eu não vi botão não você quer das brancas que eu gosto de fazer a polinização né então por enquanto as brancas ainda não vi botão não vamos dar mais uma andadinha verificar mais ó essas aqui são as cone maia novas que eu plantei olha os cladóide que lindo que está ainda não tem botão também não elas são das flores vermelha e olha as florzinhas amarela como que está aqui embaixo eu gosto de plantar por causa do mato também né então então tudo assim ó muito muito mato precisa roçar mas tá lindo e maravilhosa e esse aqui também é da branca só que eu fiz um enxerto aqui ó tá vendo aqui enxerto de caule de 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 tronquinho lá enxerto pegou já me soltou tudo esse bruto aqui essa aqui é do cerrado junto com a a branca tá muito bonita bom então hoje eu descobri só está com flores as vermelhas as brancas não tem então eu vou ter que fazer a polinização se ela tiver pólen né da mesma flor da vermelha vou fazer uma polinização sem ser cruzada né mas eu gosto de fazer quando tem da branca também né mistura os pólen e ela faz uma polinização cruzada e dava frutos grande então como não tem eu não sei como como vai ser se ela vai ter pólen ou não vai ter espero que vocês gostem do meu vídeo é os primeiros vídeos que eu tô fazendo né não posso tá andando muito mas aqui é a natureza linda e maravilhosa então beijo a todos espero que vocês gostem